E a previsão da safra 2012-2013 pelo IBGE indica que a produção de grãos será de 181 milhões de toneladas. Quantidade superior em 12% à safra obtida em 2012. A área a ser colhida este ano deve chegar a 53 milhões de hectares. Para o IBGE, as culturas de arroz, milho e soja somadas devem representar 92,5% da produção nacional de grãos.